Estranho O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com meu preto De cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje 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 Tchau Tchau Tchau